Só venho procurar agora Vem depois que a tempestade abriu a porta Que não dão sonhos tantos que você me deu Se hoje eu posso refletir fora do seu espelho Eu vivi pra desmentir todos os seus conselhos Nem preciso de outdoor pra mostrar que te esqueci Embora mude, ore, chore, não perturbe, ignore, só Entenda sem cena de cinema, sem choro, velho, poema Aprenda a aceitar o fim Hoje eu consigo respirar sem teus aparelhos Nem adianta implorar com o olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Do meu final feliz Só venho procurar agora bem Depois que a tempestade abriu a porta Que não dão sonhos tantos que você me deu Se hoje eu posso refletir fora do seu espelho Se hoje eu posso refletir fora do seu espelho Eu vivi pra desmentir todos os seus conselhos Nem preciso de outdoor pra mostrar que te esqueci Embora mude, ore, chore, não perturbe, ignore, só Só entenda sem cena de cinema, sem choro, velho, poema Aprenda a aceitar o fim Hoje eu consigo respirar sem teus aparelhos Nem adianta implorar com o olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Só entenda sem cena de cinema Sem choro, velho, poema Aprenda a aceitar o fim Hoje eu consigo respirar sem teus aparelhos Nem adianta implorar com o olhar vermelho Esse é o início do meu final feliz Do meu final feliz Do meu final feliz Do meu final feliz